Então, a Torre Luthor, Nova York, o que está incomodando você, Clark? Pode parecer bobagem vindo de alguém que entrou flutuando pela sua janela, mas eu estou tendo problemas para manter os pés no chão, desde que Lois... tudo mudou, não apenas comigo, com o Batman, até mesmo com meus pais. Eu sei que estou fazendo o que é certo, mas o mundo se tornou um pouco mais cinza. Eu ainda defendo o propósito, o que me escapa é a clareza disto. Sim, todas essas pessoas que você mencionou, elas eram os pilares que o mantinham em terra firme. Sem elas, como você poderia não ser afetado? Sim, e o problema com o cinza é que ele está tornando mais difícil dizer em quem eu posso confiar. As únicas pessoas que eu sei que posso confiar são você e Diana, todos os outros, até mesmo o Barry, que é o mais leal entre eles. Eu só sei que todos eles têm um limite. Todo mundo tem um limite, até mesmo a Mulher Maravilha. Você pensa assim? Então, qual é o seu? Eu não sei. Mas você admite que tem um limite. Bem, talvez nem todo mundo tenha. Talvez não. Agora, em nome dos deuses, nós escolhemos a Mulher Maravilha. Não! Você ousa! Não, Diana, não deste modo. Lutar por ele? Não, Clark. Eu vou matá-lo primeiro. Não! Você está fora dos limites. Eu não permitirei isso. Tire suas mãos dela! Finalmente! Amazonas, ataquem! Se você não vai honrar o pacto alienígena, você vai pagar com sua vida. Você não é deus o suficiente para me matar, mas seja bem-vindo para... Eu não permitirei que ignorem esse desafio divino. Nem mesmo minha filha. Ou qualquer outra pessoa. Pai? Ah, Zeus? Esse é o Zeus. É, o que parece. Caras, vocês sabiam que o pai dela era... Não? Não? Por favor, me ajude a entender. Isso pode realmente estar acontecendo? Pode, Diana. Como? Minha mãe jamais concordaria com algo assim. Hipólita, tem uma dívida com Mera. Ela fez um pacto e deve honrá-lo. Que pacto? Feito quando você estava sobre o efeito de um feitiço mágico. Em coma, causada pelo mortal Batman. Agora, você deve lutar ao lado de Hera. E se eu recusar? Hipólita paga com sua vida. Isso significa que... Eu invoquei o julgamento por combate, Clark. Sinto muito. Diana e o... Vamos começar a... Lutar até a morte. Qualquer intervenção anulará o pacto. Exultará em graves consequências. Vamos lá, Clark. Não se contenha. Eu não pretendo. Nem mesmo por você, Diana. Que assim seja. Não pode vencer. Renda-se, Diana. Não! Droga! Renda-se! Eu nasci como guerreira. E esta é uma luta até a morte. Eu... Não vou dobrar meu joelho. Mas você vai! Esse combate termina agora. Mulher maravilha! A garota em chamas! Mulher maravilha! Mulher maravilha!